Sai, sai, sai Sai E aí rapaziada Bom dia, boa tarde, boa noite O cachorro caramelo não vem me morder não Selecionários, bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal Deixe seu like, seu comentário Compartilha também aí com a galera aí também E acompanha aqui Esse motovlog Raiz É isso aí rapaziada Terça-feira hoje, agora 4h20 A fita é o seguinte Não é esquerano não É fita de mil graus A música da Nationals E vamos voltar com a Barbie E o tempo hein galera O tempo tá maluco Ontem Tava um calor que Deus o livre Tava queimando tudo Hoje já tá ficando frio O tempo não dá pra confiar não Eu vim sem blusa Só com um camiseta de manga longa Tá passando frio Estamos aqui em outra cidade Cidade de Votorantim Cidade das capivaras Se você nunca viu uma capivara na sua vida É só você vir pra Votorantim É só você vir pra Votorantim Que você acha a capivara aqui Andando pelos matos Ah e cidade das lombadas também Aqui é uma lombada até da outra É as lombadas curtas mas altas Muito altas E é isso aí galera Vem comigo todo mundo aí Coloque o capacete de vocês Coloque a blusa E segure bem na garupa aí Pra não cair galera E vamos que vamos Esperar aqui um pouco agora O capivinho foi embora Não esperou Quase acontece uma cagada Mas é isso Vamos esperar aqui Vamos embora agora Olha a altura da lombada Até um trancão Até um pulo pra cima E é realmente uma atrás da outra Por que isso? Não sabemos Não sabemos Hoje o dia tá bom Pra ficar em casa dormindo Fala aí Fala aí galera Hoje o dia tá excelente Pra ficar em casa Assistindo uma série Com filme Comendo besteira E dormindo Hoje o dia tá bom pra isso Um colega meu lá Colega de trabalho Até mais E aí E aí E aí E aí E aí E é isso galera, já chegamos em Sorocaba, longe nessa viagem né rapaziada E já chegamos em Sorocaba agora Olha que lombada Mais lombada aqui, reduz a velocidade, pisa no freio Olha a Kombi que tem chope, olha que legal Olha do lado da Kombi aqui, cheio de torneira para beber chope Bacana né O cara vai no evento lotado a Kombi de chope E vai vendendo os copos Olha a linha do trem Mas eu nunca vi um trem passando por aqui Mas a linha do trem está aí E faz tempo hein Aqui é o bairro Barcelona Da cidade de Sorocaba Rua Guatemala Então é isso rapaziada, eu vou ficando por aqui Muito obrigado a vocês aí que interagem com os vídeos aqui no canal Que curte, que comente, que compartilha Tá bom Tchau tchau então galera e até a próxima Tchau tchau